Fala pessoal, beleza? Vamos que vamos, trazendo aqui mais um vídeo para o canal. E galera, vamos dar uma resgatada aqui em uma playlist nossa, uma playlist antiga, que eu trazia antigamente alguns vídeos de resolvendo problemas, né? Problemas de tática, de combinações. Fazia um tempinho que eu não trazia esse tipo de vídeo. Estou selecionando aqui para vocês três vídeos. Um nível fácil, um nível intermediário e outro nível pancadão, nível hard. Aquele top mesmo, pesadão. Vou mostrar para vocês os três tudo isso depois da vinheta. Bora galera, começar aqui com o nível fácil. Bom, pode ser que para você não seja fácil, né? Eu estou considerando, do meu ponto de vista, esse aqui como fácil. Pode ser que você tenha tido dificuldade para achar aqui. Deixa aí no comentário o que você achou. Será que é tão fácil assim esse problema aqui? Branca joga e dão mata em dois, galera. Se você quiser pausar, pensar, fica à vontade. Eu acho que você não vai pausar não. Bom, branca joga e dão mata em dois aqui. Se vocês pensaram, ah, vou promover aqui, beleza. Só que o bispo vem para cá e não tem como dar mata. Se o bispo der cheque aqui, o rei escapa para F8. E se a dama der em F7, o rei escapa para D7. Então, não tem como dar mata aqui em dois. Vai fazer o que aqui? Vai promover aqui, então? Bom, se toma aqui, aí é mata. Beleza, vai dar mata em dois. Só que o bispo vem para cá e as brancas não dão mata agora. Então, uma outra ideia, se der cheque aqui, o rei escapa para F8. Se der cheque F7, o rei escapa para D8. Como é que dá mata em dois aqui, galera? Bom, a solução é a seguinte. Pião promovendo para cavalete. É isso mesmo, galera. Se toma aqui, mate. Está ameaçando o quê? Dama F7. Como é que vai evitar a dama F7, mate? Porque a casa de D7 está segura. Esse cavalo não sai. Se o rei jogar para cá, dama D7, mate. Se o rei for para F8, dama F7, mate. Então, a torre pode segurar aqui, vamos supor. Se segura aqui, mate. Se segurar aqui, mate. Então, o lance fino aqui, galera, é promoção de cavalo. Bom, dito isso, será que você achou fácil? Eu considero fácil aqui esse nível. Vamos para o nível médio, nível intermediário, galera. Vamos lá, galera. Nível 2 aqui, nível intermediário. Brancas jogam e vencem. Como assim? Tem um pião promovendo aqui. Como é que vai segurar esse pião, galera? E aí? Teste para você. Teste para cardíaco agora. Como é que segura esse pião aqui, meu amigo? Bom, as brancas têm uma combinação aqui maravilhosa. É coisa linda isso aqui, galera. Eu coloquei no nível médio. Para você, pode ser que seja difícil. É, realmente, eu fiquei na dúvida aqui. Porque está entre médio e difícil isso aqui. Mas aí eu tive que tirar no zerinho ou um aqui. Não, isso aqui vai ser médio, isso aqui vai ser difícil, isso aqui vai ser não sei o quê. Eu coloquei isso aqui como médio. Bom, brancas jogam e vencem. Como assim? Como é que vai... Aqui não dá... Esse pião está meio que atrapalhando, né? Não dá para jogar bispo d5, né? Porque esse pião está na frente. Então vai fazer o quê? Como é que evita isso aqui? Bom, se você pensou em cheque aqui, o rei vem para b8. Se der cheque, o rei vem para a7. E não tem mais cheque. Aqui não tem como evitar a promoção. Bom, se você cogitou um lance como cavalo aqui para segurar a casa de b8, o rei vem para b8 e não tem mais cheque. Vai promover. Tá? Complicado isso aqui, né, pessoal? E aí vai jogar o quê, então? Aqui. Bom, o lance fino e o lance inicial aqui que vai dar início a uma sequência incrível é bispo a6. O rei tem b8 e tem d8. Se o rei joga em b8, tem uma combinação de mate aqui com o rei b6. Por quê? Você não vai querer jogar o rei em a8, né? Porque ele vai levar mate aqui em 2. Então vai querer promover. Se promove, também vai levar mate em 2. Então, não pode promover aqui e não pode ir para b8, no caso, né? Então vamos voltar aqui após bispo a6. Rei b8 não é possível. Tem que jogar rei d8. E agora, cavalo cheque. Só tem em e8. E agora o lance decisivo. O lance fino da posição. O rei está escapando, né? Ameaçando escapar, ameaçando cavalo. Está ameaçando promover. O lance fino aqui, galera, é bispo e2. Fantástico isso aqui. Por quê? Se as pretas promovem, tem esse bonito lance aqui, ó. Bispo h5, cheque. E o rei não tem para onde ir. Se dama toma duplinho do mequinho. E agora, hein? Se o preto ainda tentar alguma coisa aqui, você pode estar pensando. Ah, dá para tomar esse peão aqui e empatar. Não dá, galera. Aqui, ó. O rei vai tomar esse peão. Se o rei tentar vir atrás do cavalo, esse rei já vai ter tomado o peão de e7. E esse peão já vai estar totalmente passado. Então, bispo e2 é fino, galera. Não dá para promover. Ah, então vamos tentar escapar aqui. E agora, como é que faz? Bispo f3. Segura a posição. E está tranquilo. Segurou a casa de promoção. Ah, mas o rei pode tentar, galera, alguma coisa. Não tem problema. Aqui, ainda tem emoção aqui. Dá um friozinho na espinha, né? Aqui. Bispo volta. Se o rei tenta ir lá, aqui, galera, tem que ter um cuidado. Certo? Aqui você está ganhando, mas quem nunca perdeu uma partida, ganha. Quem nunca? Aqui, se você jogar rei e6, empata. Empata. Certo? Incrivelmente empata. Porque o rei vem para cá e, se ficar aqui zanzando, vem para cá. Se tomar, vai perder, viu? Porque vai tomar aqui e vai promover primeiro. Teria que se contentar com o empate. Ficar indo e voltando aqui. Então, não jogue isso aqui, não. Jogue primeiro o e5 para poder dar a casa de e4 para o bispo, beleza? Porque se o rei vier aqui para ir para g1, o bispo vem para cá. Se promover, toma, toma. E é só correr para o abraço para tomar o outro peão. Bonito, hein? Combinação bonita essa, hein? E agora, vamos para o nível punk, nível pesadão. Vamos lá. Bora lá, pessoal. Vamos agora ao nível hard. Nível extremamente difícil agora. Uma combinação bem bonita, bem fantástica. É incrível aqui. Xadrez é muito lindo, pessoal. Olha que combinação linda vocês vão ver agora. Brancas jogam e vencem. Bom, aqui as brancas estão subindo, viu, galera? E as pretas estão descendo. À primeira vista, tem um cavalo ameaçado. Esse cavalo está defendendo a torre. E como é que vai defender aqui? As pretas têm uma peça menos, só que estão ameaçando recuperar, né? Porque o cavalo, se sair, cai a torre. Então, não tem como evitar isso aqui. Na verdade, tem, galera. Aí é que está a beleza, a arte deste problema. Bom, se você quiser pausar e tentar resolver, tentem aí. Se você acertou, meu amigo, você é um gênio. É um gênio. E é possível, viu? Não é tão difícil assim, não. Quer dizer, é um pouquinho difícil isso aqui. É um pouquinho. Eu tive dificuldade aqui. Eu tive que ter um auxílio do meu amiguinho Stockfish aqui. Os outros eu consegui acertar. O nível fácil, o nível intermediário, eu consegui acertar. Mas esse aqui eu buguei. Esse aqui eu buguei. Olha só. Brancas jogam e vencem. O primeiro lance é... Torre toma B5. Aqui você não tem como recusar essa torre, né, galera? Se você sair aqui e rei d4, a torre toma o peão de a5 e as brancas estão totalmente ganhas. Bom, não tem como recusar essa torre. Tomou. E agora, para onde vai esse cavalo? Tem vários tipos de descoberto. Mas para onde? O lance tem que ser esse aqui. Cavalo é 5, cheque. E agora? O rei tem B6, C5 e a4. Bom, se jogar B6 ou C5, está levando duplex aqui, ó. Está ligado? Olha só. Então, não pode jogar nem B6 nem C5. Só sobra rei a4. E agora, galera, cavalo d7. Olha só que lindo. Segurando a casa de B8. Beleza. E ameaçando o quê? Cavalo c5 mate, galera. Está ameaçando isso. Como evitar esse mate? A torre não pode jogar aqui em C8 para segurar a casa de C5, porque está levando o cavalo B6. Mate. Certo? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Mate. Aqui, o bispinho. Olha o bispo atuando aqui. Que maravilha. Então, vai fazer o quê aqui, galera? A ameaçando esse mate. Como defender? O único lance aqui é bispo E2. Se joga esse aqui, aqui, simplesmente, o cavalo toma e está ganhando. Então, o preto tem uma ideia aqui. Do afogamento. Como assim? O preto quer jogar a torre B8, mas não pode agora, porque cavalo toma. Então, o preto joga primeiro bispo E2. Por quê? Aqui, você não vai tomar aqui, porque se tomar aqui, vai empatar, né? Aqui, as pretas vão tomar espinhão, as brancas vão atrás desse espinhão, e vai ser empate. Então, o branco toma aqui, e agora sim, o preto pode tentar um golpe aqui, ó. Um torre B8. Porque se tomar, afoga. Vai jogar o quê aqui? Está em xeque. O rei tem umas escapatórias aqui. Rei C2, rei A2. Aqui, o lance não é de rei. Vou dar uma dica. O lance não é de rei. Certo? Mas, vamos supor que se tivesse jogado de rei. Primeiro, rei C3, não é muito viável, porque está levando torre B3, vai cair o peão de A3, vai ter contra-jogo para as negras. E se jogasse rei C2? Aí, o preto teria torre B2. Se toma, afoga de novo, ó. Tema do afogamento, sempre presente aqui nessa posição. Ah, então, se tenta defender aqui, aí as pretas tomam, e tem contra-jogo aqui, certo? As brancas vão ter que lutar muito para empatar, porque tem um peão passadinho aqui, perigoso, certo? Então, vamos botar aqui. E se jogasse rei A2? As pretas teriam este recurso aqui também. Cheque. Se toma, empata, afoga, e se joga aqui, as pretas vão vencer esse final. Certo? Ah, e sobrou o quê? Rei A1. Agora não tem esse tema do afogamento, não, viu? Porque aqui pode tomar, e aqui as brancas vencem. Só que aí, as pretas teriam torre E8, se o rei tivesse vindo para cá, né? Porque está ameaçando o bispo, e está ameaçando mais peão, e tem contra-jogo. Vai ficar meio complicado aqui para o branco, certo? Então, galera, o que jogar? Não é de rei. O lance, galera, o lance fino aqui é bispo cheque. Isso aqui é uma... Nossa, isso aqui é fantástico. Bispo B5 cheque. Se você tomar de rei, as brancas vão vencer esse final, beleza? E se toma de torre, que é o lance mais natural. Vai dar um cheque do mequinho, né? Bom, aí, galera, o lance fino. Rei A2. E agora? As pretas estão em zug, galera. Olha que maravilha isso aqui. Ah, se a torre... Só pode jogar de torre, né? Se a torre sair dessa horizontal, está vindo o cavalo C5. Aqui, por exemplo, vamos supor... Não tem a casa de B8. Se joga aqui, toma aqui e vai ganhar a peça. Aqui já está caindo. Não tem, não tem, não tem lance. E se joga aqui no pod, aqui no pod. E se joga aqui, está vindo esse. E vai ganhar a peça. Então, pretas em zug, galera. Que problema maravilhoso. Eu considero esse aqui um nível difícil, certo? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem aí o que vocês acharam. Se o fácil era fácil mesmo, se o médio era médio, ou se era para ser o inverso, enfim. Ou se todos eram difíceis. O que vocês acharam aí desses problemas? E se vocês querem que eu traga mais problemas assim, certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquela curtida. A gente se encontra nos próximos vídeos, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis.